Menina, olha a praia, que babado! Onde eu estou? Na praia? Que bicho safado! Se ele é uma pensão, ele não tem. Agora, pra se divertir, na praia ele não tem. Não, vou procurar os direitos. Ele for na justiça, batendo na justiça. É, mulher, coloca ele na justiça mesmo. Viu que macho fuleira! É, hoje que ele paga a pensão que ele nunca deu. Vou acabar de uma gata. Eu faço questão de ir pra você. É, foi fora! É, hoje que ele paga a pensão que ele nunca deu. Advogado ok, documento ok. Testemunha ok, tá tudo ok. Brota lá no foro, pra desespero do seu ex. Brota lá no foro, pra desespero do seu ex. É, hoje que ele paga a pensão que ele nunca deu. É, hoje que ele paga a pensão que ele nunca deu. Tchau.